Eu vim apedreçar no lugar, tudo parecia se encaixar Quando eu te vi, vamos lá, sai, vai! Me escurecer, tudo que é na verdade é de mim E dou-me santo, esse galo tem, foi quando eu te vi E a sua cor é dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato, o espelho fornecerá de ficar no seu A sua cor é o cosmo-liderário, você ajuda e grita E eu servo eu, a comprovar e me desistir E faz bem, só você se canta ali, vai! E você me abrigar, e apesar de tudo, eu sei o que que é apanhar E grita, você me tem lá, desconecei a rolar Para descançar a minha cabeça e amor Gata, saúde, tudo, eu vou te dar, vai! Pra que se eu me arre, e aí? Se existe sentimento na minha periô Você sempre diz que me vou pra alguém